Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para convidar você para um sorteio pra lá de saboroso. A Companhia do Pastel, que está há quase 10 anos no mercado, vai sortear para vocês 30 pastéis, mas um refrigerante para você e sua família saborearem juntos. Mas antes, vamos conhecer essa cozinha que é tão tradicional? A Companhia do Pastel Para concorrer, não esquece das regrinhas. Compartilhe essa publicação, curta a página da Gazeta e também da Companhia do Pastel e marque aqui nos comentários 3 amigos. O sorteio vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 23 de janeiro. Participe e boa sorte! O nosso objetivo é agradar você, cliente. Vem você também!